Que eu já trabalho com rações para roedores, todo mundo sabe, né? E hoje vai ser um vídeo muito polêmico, porque a gente vai estar falando sobre a qualidade das rações. Qual é a melhor ração para o porquinho da Índia? A gente vai desmistificar alguns aspectos, tá? Sobre as mais diversas rações, e vamos entender um pouquinho sobre elas. Que nada melhor do que a gente realmente saber sobre aquilo que a gente dá para o nosso animalzinho. E hoje eu selecionei quatro tipos aqui para estar falando para vocês, tá? E uma coisa que eu vou falar, a gente que é criador precisa saber como economizar. Criador que eu falo não é a pessoa que tem dois, três, quatro animais. Eu falo, no meu caso, que eu tenho quase cem porquinhos da Índia e nove mini coelhos. Então eu preciso saber regrar e ao mesmo tempo ter uma gestão boa de alimentação, tá? Uma alimentação que meus animais sejam saudáveis, uma alimentação que meus animais estejam bons para a postura, tá? Ou seja, para a reprodução. E de antemão eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. A ração que a gente utiliza é uma ração mesclada, tá gente? Ela é ração de coelho, fanny bunny, ômega azul, o reino das aves. A gente faz essa mesclagem e ainda utilizamos aí o suplemento para estar realmente cumprindo toda a necessidade nutricional dos animais. E é isso que a gente vai falar no decorrer desse vídeo. Para esse vídeo eu trouxe as três rações mais conhecidas e utilizadas no país, tá? Que é a primeira, mega azul, nutrópica e a fanny bunny. São as mais vendidas em todo o país. São rações que em todo lugar que você vai, você encontra, tá? E elas são muito bem aceitas pelos porquinhos da Índia. Principalmente porquinhos da Índia e coelho. Principalmente fanny bunny aqui, mega azul, no caso tem a pra coelho, né? Elas são muito aceitas por conta da qualidade que elas oferecem, o sabor também que é diferenciado. Só que é uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Muita gente pensa que ração é o alimento completo para o seu porquinho da Índia. Ou para o seu coelho, ou para o seu hamster. E já falo de antemão. Não, a ração ela não consegue suplementar tudo aquilo que o animal necessita, tá? E a primeira coisa que eu vou provar para vocês por meio de dados concretos é a questão das vitaminas e micro e macronutrientes. Claro que vitamina está imerso dentro desses grupos, que é os micro e macronutrientes. Se chama macronutrientes porque são aqueles nutrientes que o animal necessita em maiores quantidades. Ou seja, eles são essenciais para o organismo. Se não tiver, em grandes quantidades, ele vai ter um déficit nutricional. E esse animal vai ter tendência a ter alguns problemas, principalmente problemas de metabolismo, tá? E claro, afetou o metabolismo, vem diversos outros problemas. É como se fosse realmente uma bola de neve. Quando cai lá de cima da montanha, vai pequenininho. E quando você vai ver, já está um avalanche, tá? Então, tome muito cuidado em relação a isso. Então, vamos lá falar. Todas as rações, quando você vem aqui nessa parte de trás, a gente tem, por exemplo, os níveis de garantia, que são as matérias fibrosa, proteína bruta, extrato de etéreo, que quase todas têm essas aqui, tá? E no caso, quando você vai mais aqui abaixo, a gente vê o enriquecimento por quilo, tá? E no caso, a gente vê as vitaminas, no caso, alguns micro e macronutrientes. E o que a gente pode observar em todas as rações? Rações, elas são secas, gente. Sim, elas têm baixo índice de água. Se tivesse muito índice de água, não teria como colocar elas dentro de um saco e vender elas sem que elas se estragassem, a não ser que colocassem a vácuo. Mas não é uma coisa tão estratégica, certo? Então, eles fizeram rações, que claro, tem conservantes. Para durar esse tanto de tempo, é necessário ter conservante, porque senão é quase impossível, tá? E assim poder vender. Então, por isso que eu repito, ração deve ser apenas uma parcela da alimentação do animal. Eu diria que de 10% a 20% do que ele ingere durante o dia. Quando a gente fala em porquinho da Índia, porquinho da Índia é um animal que ama folhagem, gente. É um animal que gosta muito de folha. E as folhas, fênus, capins, devem ser realmente a base da alimentação deles. Se não tiver isso na alimentação deles, pode ter certeza. Mas cedo ou mais tarde, o animalzinho vai estar adoecendo. E pelo visto, ele não gosta da fone banana, ele prefere a nutrópica. Mas vamos lá falar para vocês sobre qual é realmente a melhor ração. E vou falar logo, não vou dar muito enrolação. Gente, eu diria que para essas rações super prêmio, não necessariamente existe uma melhor. Existe uma que possa ser mais favorável à sua situação de alimentação. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que têm mais facilidade de dar capim para o seu porquinho da Índia. Outras pessoas têm mais facilidade de dar legumes, frutas, verduras. Só que a ração, gente, ela tem um papel importante que é saciar a fome do seu porquinho da Índia. Ou seja, aqui na minha criação não pode faltar ração de jeito nenhum. Se faltar ração, eu vou ter um problema muito grande porque eles não vão me deixar quietos. E a ração, ela é importante por conta disso. Mas vamos lá. Quando a gente fala em mega azul, de antemão a gente já consegue analisar alguns aspectos favoráveis dela. Ela é uma ração que não tem casca de arroz. Ela contém prebióticos. Prebióticos, gente, esse que é o diferencial dela. São pouquíssimas rações aqui no Brasil, no caso para porquinho da Índia, que tem os prebióticos. Os prebióticos, ele é basicamente como se fosse uma alimentação para a flora intestinal do seu porquinho da Índia. Ou seja, se essa flora intestinal está ruim, ela está desequilibrada, uma ração como essa, ela vai poder ajudar a regular a flora intestinal do seu animal. Então, se ele tem uma flora intestinal boa, uma flora intestinal funcionando da melhor maneira possível, vai ser um animal saudável, gente. Porque as pessoas falam, o intestino é como se fosse uma das partes mais importantes do bichinho. Sim, é realmente uma das partes mais importantes. As pessoas pensam que é o cérebro. Também é bem importante. Só que o intestino, ele faz tudo para o nosso organismo. Ele absorve nossos nutrientes. Se o nosso intestino não está bem, a gente não vai estar bem. Então, é basicamente isso que acontece nos animais, não se faz diferente. Então, é uma boa ração por conta disso. Ela é uma ração que tem aqui vitamina C, gente. Então, por ter vitamina C, é uma ração aí que dá para suplementar parcialmente. Não se enganem com isso aqui, ó. Ah, minha ração tem vitamina C, suplementou totalmente. Essa aqui também, ó, no Trópica, tem vitamina C. Ah, Funny Bunny também tem vitamina C, ó. Rico em A, C e E. Mas, não se enganem com isso, gente. Eu vou explicar para vocês agora o porquê que não é bom a gente se enganar com isso. Vocês lembram que eu citei que todas as rações têm baixo índice de água para que elas durem mais tempo? Pois é. Então, quando a gente vai aqui na Mega Azul e vê o percentual de vitamina C, você vê que é 600 miligramas. Gente, 600 miligramas é uma unidade por quilo, tá? Ó, enriquecimento por quilo. Então, se é 600 miligramas por quilo, nesse pacotinho aqui a gente tem menos de 300 miligramas. Então, vocês acham que isso vai realmente suplementar? E não. Vale ressaltar, vitamina C, ela é solúvel em água. Então, quando você abre essa ração e coloca aqui dentro do pote, é capaz dessa vitamina C evaporar junto com um pouco de água que resta na ração, tá? Aqui, por exemplo, no Trópica, vitamina C. Tem aqui no frasco também. Aí, do outro lado. Calma aí. Ó. Cálcio, fósforo, vitamina C. Aqui já é menos. 500 miligramas por quilo. Então, é muito pouco, gente. Muito pouco. E vamos lá, por último aqui, no caso, na Fanny Bunny. A Fanny Bunny, ela tem 200 miligramas por quilo. Então, já é menos ainda. Dessas aqui, a que tem mais é a Mega Azul, tá, gente? Só que é aquela história. Não se garantam na ração, porque não vai suplementar totalmente. E vamos lá falar um pouquinho sobre Nutrópica, né? Nutrópica é uma ração que tem nome de mercado, muito nome de mercado. É uma das mais antigas do Brasil. E olha só o diferencial dela. 100% natural, não contém transgênicos. Daí que entra uma coisa que tem a ver com a regulamentação do produto na venda nacional. Aqui fala que ela não contém transgênicos. Só que não tem, em lugar algum especificado, se é utilizado o veneno para a produção desse alimento. Se você não sabe o que é um alimento transgênico, gente, o alimento transgênico é um alimento modificado geneticamente, tá? Só que assim, hoje em dia, quase tudo que a gente come é modificado geneticamente. E, no caso, se ele não for modificado geneticamente, mas for plantado e ter acesso agrotóxico, a veneno, para que ele viva, para que não tenha pestes, no caso, ele vai ser a mesma coisa de um alimento transgênico que tem, por exemplo, na Fanny Bunny ou na Omega Azul. Tá entendendo? Então, são coisas aí que a gente não sabe ao certo, realmente, se tem eficácia ou não. Uma coisa interessante é que, antigamente, tinha muita briga em grupo, que não podia dar grão para porquinho da Índia, que as rações como a de coelho, a base era grãos e era errado. E essas pessoas utilizavam no Trópica. Então, daqui eu vou provar para vocês que, às vezes, a gente acredita em algumas coisas que a gente não se aprofunda para saber o porquê. Ó, composição básica do produto. Alfafa, ok, que é rico em cálcio, é muito bom. Aveia, começou o primeiro grão. Aveia integral, a mesma aveia que a gente compra no supermercado. Ervilha integral. A ervilha integral é um grão, concordam comigo? Então, aqui já foi dois grãos de carboidrato. Então, as pessoas que falavam que não podia, linhaça integral, mais uma, casca de arroz, trigo integral, gramíneas, glúten de trigo, leventura seca de cerveja, óleo de girassol. Então, já deu para vocês perceberem, né? E ela também tem o extrato de uca, gente, que é a mesma que tem aqui na Fanny Bunny. Então, gente, às vezes a gente se engana um pouquinho e a gente defende alguns aspectos que nem nós mesmos sabemos, tá? Então, é sempre bom a gente pesquisar um pouquinho antes, realmente, de falar, principalmente em grupos. Porque tem muitas pessoas, hoje em dia, que lê um materialzinho de criação, de criação pet, né? E fala, não, o que você falou está errado. E não necessariamente, tá, gente? E vamos lá falar sobre a Fanny Bunny Delícias da Horta. Gente, o melhor aspecto dessa ração é o preço. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Aqui em Teresina, ela varia mais ou menos de R$20,00 e chega até a R$30,00, tá? R$500,00. No Trópica, quando você acha, ela varia de R$45,00 a R$80,00, R$500,00. E eu não estou nem mentindo, é que é caríssimo. Aqui a gente também vende. Aqui a Fanny Bunny, a gente vende a R$22,00. Em quantidade, a partir de 5 unidades, a gente dá 15% de desconto. Então, ela sai a R$17,00 e pouquinho, que vale muito a pena aqui em Teresina. Então, inclusive, se vocês querem comprar, mande mensagem. E no Trópica, a gente vende a R$50,00 e a Megazoo, a gente vende a R$44,00. Essa aqui você encontra em Teresina com facilidade de R$60,00, R$64,00. Então, a gente vende abaixo aí do valor. Só que assim, gente, a gente vende os índices nutricionais. Vamos ver aqui um pouquinho sobre o que tem nessa ração. Então, ó, composição do produto. Arroz moído, ali tinha casca de arroz, como vocês viram, tá? Farinha de trigo, farelo de soja, espinafre, tá? Então, isso dá um sabor diferenciado. Cenoura, que é 1% do produto. Tomate, farelo de trigo, farelo de arroz, feno moído. Então, esse cálcio possivelmente aumente um pouquinho nessa ração por conta do tomate, né, gente? Porque o tomate tem um pouquinho aí, no caso aí, de cálcio. E também a alfafa, gente. A alfafa, ela acrescenta muito aí na questão do cálcio, tá? E, por último, aqui o extrato de uca, gente. Então, é uma ração que também ela é toda completinha. Ainda tem outras vitaminas, vitaminas do complexo B, C, K. Então, ela é uma ração completinha por conta disso. E todas elas têm essa complexidade, tá? Todas elas são rações muito boas. Mas uma coisa que eu falo, ó, se você quer dar uma alimentação boa para o seu animal, você pode ter certeza. Essas rações, elas são muito boas. E dá para você estar utilizando. Tem algumas pessoas que têm medo, né? Ah, então meu bichinho deu cálculo renal. Aí eu pergunto para a pessoa, quantas vezes por dia você dava ração para o teu bicho? Ah, eu dava três vezes, quatro vezes. Toda vez que secava o pote, eu colocava a ração para ele. Meu povo, se tu desse qualquer uma dessas aqui, ia dar problema de cálculo renal. E é uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês sabem a diferença entre o veneno e o remédio? Não sabem? A diferença entre o veneno e o remédio é só a quantidade. Sim, gente, é só a quantidade. Se você toma remédio controlado, uma pílula, aquilo ali vai ajudar você, concorda comigo? Agora toma cem unidades dessa pílula para você ver. Você vai morrer do mesmo jeito em rações. A alimentação é uma coisa exatamente assim. É realmente assim. Então não tem para onde, gente. É realmente a intensidade que você dá. E também sobre ração de coelho. A galera fala, não dê ração de coelho porque faz mal. Gente, ração de coelho não faz mal. A ração de coelho não tem quase nada de nutrição. Ou seja, não tem quase nada de nutriente. O que faz mal é você dar só a ração de coelho. Se você der só a ração de coelho, tu vai ter o animal desnutrido, porque não vai ter a nutrição necessária. Por isso que ela pode fazer mal. Grandes quantidades de cálcio. Se você der muito, o animal vai morrer por conta disso. E claro, é uma ração que quase não tem vitamina C, gente. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Obrigado por assistir esse vídeo. Compartilha, porque é muito importante e interessante para todos.